Olá amigos, dias atrás, durante a missa na catedral em Jundiaí, o padre abordava como as pessoas se distraem e como elas distraem as outras por tabela durante a celebração eucarística com o uso do celular. Pois é, se o telefone tocar em um momento de oração, queiramos ou não, há uma irritação. E se for o barulho do WhatsApp? O pior é que é justo na hora da homilia, quando o padre falava sobre isso, por azar o telefone de alguém tocou. Sábias palavras são aquelas que um dia eu li na porta de uma igreja. Desligue o celular e se ligue em Deus. Mas isso não acontece apenas dentro das igrejas, mas ao longo do dia. Vivemos tempos de dispersão espiritual, onde não conseguimos nos concentrar como deveríamos para fazermos as nossas preces. Nem precisa ser barulho de pessoas acostumadas a tomarem cuidados. Pode ser o famoso ruído litúrgico, um violão que cai, por exemplo. Ou ainda fora dos templos, em casa, no quarto, na sala, sempre haverá uma TV ligada, um rádio ao fundo, um vizinho tirando atenção. Custa muito desconectar-nos dos meios eletrônicos, dos compromissos, ao menos alguns poucos minutos da vida? Gosto de uma mensagem do Papa Francisco que fala do descanso e oração. O trabalho é importante, mas também igualmente o repouso. Aprendamos a respeitar o tempo de repouso, sobretudo o repouso do domingo. Queremos então esse excesso, essa intoxicação de comunicação, e possamos ser mais espiritualizados na fé. Até mais!